muito boa tarde pela Jovem Pan News Criciúma e também Jovem Pan News Tubarão iniciamos o nosso compromisso de hoje terça-feira e o nosso entrevistado é o ex-prefeito de dois mandatos na Palhoça deputado Camilo Martins que preside a CCJ Comissão de Constituição e Justiça a mais comissada das comissões técnicas da Assembleia conosco Fabiano Rambo de Pinhalzinho no Oeste Catarinense Dom Esquiave direto de Balneário Camboriú logo mais chegando também representando o sul do estado Criciúma Almir Henrique muito boa tarde deputado Camilo satisfação tê-lo aqui boa tarde Prisco é um prazer imenso nós estávamos aqui mais uma vez conversando contigo pela primeira vez nesse programa novo teu debate Santa Catarina quero cumprimentar aqui o Dom Chiave 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 e o Fabiano vamos bater um papo aqui na LESC na Assembleia Legislativa hoje terça-feira é uma é sempre muito atribulado porque a CCJ é pela manhã e a tarde nós temos é sessão em plenário e sem falar os atendimentos que nos está sempre sempre cheio aqui eu peguei essa herança do Nazareno meu pai então tem muita gente que procura aqui no gabinete a gente sempre dentro das das possibilidades sempre tendo atender a todos de forma muito cordial exatamente Nazareno Martins que durante várias décadas foi vereador em Palhosa liderança comunitária forte e deputado estadual espaço esse que passou a ser ocupado a partir dessa legislatura pelo filho Camilo Martins que é advogado deixando claro também que esse nosso bate-papo está sendo transmitido pelo YouTube e sendo acompanhado em todas as frentes muito bem deputado amanhã chegamos a novembro como sabemos segunda quinzena de dezembro nada acontece já na primeira de dezembro dá uma bela de uma desacelerada então o mês de novembro será fundamental para a pauta do governo do estado seguramente tem aí um pacote de medidas a serem encaminhadas o que que está para chegar aí o deputado Camilo hoje tem interagido bem como parlamentar não como presidente da CCJ com o governador Jorginho Melo o que que está para chegar é o príncipe quando assumia a a a a o meu mandado deputado eu eu priorizei ajudar Santa Catarina e ajudar Santa Catarina e ajudar o governador Jorginho eu que já fui prefeito eu sei da dificuldade o que é gerir uma máquina pública ser governador tamadas proporções é muito parecido ser prefeito então eu optei ajudar Santa Catarina estou tentando ao máximo contribuir colaborar com o governo do estado e a informação que não chegou que vai chegar um um pacote de incentivos é fiscais é pelo que eu tenho é pelo que eu entendo também vai ter um refis recuperação de de empresas que estão devendo vai ter a questão da previdência que é um é um tema muito delicado é delicado né delicado é sim hoje tem hoje tinha muitos presidentes de sindicatos é servidores que são vinculados dos sindicatos que eles querem a a a isenção dos 14% então vai ser um debate acolorado nesses próximos digamos lá 45 dias que é o mês de novembro e um pouco do mês de dezembro mas nós temos que estar aqui firme e forte analisando projeto com projeto mas o bem maior tem que ser Santa Catarina eu sempre digo que nós temos que ter muita responsabilidade quando votamos alguma coisa porque votar para fazer ser populista é muito fácil nós temos que ter responsabilidade é no futuro do nosso estado que diga-se de passagem é um dos melhores é o melhor do Brasil é o que todo mundo quer vir morar e nós como representante da sociedade temos que estar sempre muito serenos é muito corretos para que permanecemos com esse título de melhor estado do país e através dos votos que muitas vezes a gente ainda aqui que a gente pode melhorar cada vez mais qual avaliação sua do governo Jorginho Mello até aqui dez meses eu tive muitas vezes o governador Jorginho e sempre lembrei ele que o governo quatro anos passa muito rápido eu disse governador é bota o pé no acelerador porque é muito rápido já se passou quase um ano a avaliação de forma administrativa eu acho que ele vem bem eu acho avaliação de forma política ele tem que dar uma melhorada isso respeitando todos que estão aqui conosco do governo mas politicamente ele tem que avançar um pouco mais tem que estar mais presente com os deputados o governo os deputados se sentirem mais presentes no governo e vice-versa também até nos demais municípios uma presença política administração porque a política em si faz administração também rodar e muitas vezes essa eu estava conversando com alguns do governo hoje muitas vezes a gente o governador está trabalhando muito mas esquece muitas vezes fazer o que ele sempre fez que é a questão política então tem que ter um gestor uns três quatro gestores para tocar e o governador viajar mais fazer mais entrega atender mais os vereadores atender prefeito atender deputado para fazer o que fazer muitas vezes o nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira que era um grande mestre e demonstrava isso com muita grandeza de espírito público e atendia todos com muita satisfação e eu me lembro muito bem quem disse que era um jovem mas tinha alguns tinha uma tia prefeita alguns amigos que eram prefeito a época e tem muita saudade do Luiz Henrique mas no mais o Jorginho para mim vem bem faz uma boa gestão está com a boa popularidade é está falando muito bem os discursos muito conectados com a sociedade com as pautas que Santa Catarina quer e precisa e eu acho que ele vai indo bem mas só tem que dar uma melhorada na questão política de mais a mais eu só tenho que avali como um bom governador perfeito o prefeito Eduardo Frechel seu sucessor na Palhoça foi convidado a assinar a ficha no PL bem encaminhado o governador Jorginho como um montador de partido como foi a vida toda é da é da natureza do espírito dele continua presidente do PL catarinense isso fez o convite ao prefeito Eduardo eu acho que essa movimentação vai acontecer a movimentação é que está acontecendo eu como presidente estadual do Podemos é tem um pouco de receio seguro mas é uma é uma movimento natural pelo fato todo aconteceu no estado o o Jorginho é um governador é muito atuante o Eduardo é já conversamos eu acredito que no próximo os dias pode ser que avance essa questão da ida dele pela pelo governo do estado ele já está no PL mas agora depende também do prefeito Eduardo para tomar essa decisão que é uma decisão pessoal dele que eu falei respeito a decisão dele estarei com ele é na cidade Palhoça mas vamos aguardar eu acredito que nos próximos 15 dias vai ter uma decisão tomada e eu acredito que ele deva seguir para o PL eu Camilo continuo no Podemos presidindo montando partido porque é onde eu me elegi é um partido que me recebeu muito bem e eu tenho muito apreço. Muito bem antes de reintroduzir o Fabiano nessa questão de Podemos que ele nos dava algumas informações antes da sua entrada relacionadas lá a oeste catarinense o Podemos está perdendo força no plano nacional já se fala até quem sabe participar da federação com cidadania e com PSDB mas aqui no estado a deputada Paulinha anda frequentando as reuniões do PSD para onde já foi o prefeito de bombinhas Paulinho seu marido Camilo Martins bem próximo de Jorginho Melo Lucas Neves eu não sei exatamente qual é a tendência dele como é que é vão ter que esperar a janela de março de 26 como é que vai acontecer nós conversamos com a deputada Paulinha ela momentos diz que fica momentos diz que pode acontecer de sair ela não tomou indo a posição em definitivo é o deputado Lucas Neves juntamente comigo nós temos um afinamento muito bom aqui na Assembleia Legislativa o Lucas é o nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Lares tem uma um índice na na pesquisa muito bom e eu acho que tem tudo para ele ser o próximo prefeito do da daquela cidade na região serrana que é a maior cidade com o apoio do PL Jorginho Melo e Carme Zanotto nós estamos em conversa com o Jorginho para tentarmos estar junto na na cidade de Lares vamos estar discutindo isso só o tempo vai dizer mas eu acho que há grandes possibilidades mas a questão do do Podemos é uma questão natural montagem de partido não é fácil nós estamos trabalhando muito é sabemos as dificuldades mas é nas dificuldades muitas vezes que a gente tem que mostrar o diferente é isso que eu tento levar para todos os cantos do estado que é um partido que não tem dono é um partido que não faz intervenção municipal o que é decidido pelo município é o que vai seguir e é isso que nós tentamos demonstrar que não há o antigo caciquismo e sim um debate de ideias uma democracia e nós torcemos sim que a nível estadual tem uma federação umas fusões para nós aumentarmos o nosso o nosso tamanho e aí sim nós podemos bater de frente nas outras frentes partidárias muito bem para encerrar agora deputado camilo martins uma composição podemos rodrigo coelho fernando krillin peli sargento lima essa composição seria como para deixar para o segundo turno os três disputando individualmente ou já fazer um acordo agora eu defendo que já tem que sair com acordado já no primeiro turno porque é tu demonstra união demonstra força tempo de televisão para mostrar para a sociedade joenville o que que eles vão apresentar eu acho que dessa forma é a possibilidade melhor é de fazer uma composição no entanto eu conheço e reconheço a dificuldade que é juntar os três é já no primeiro turno perfeito e rodrigo continuando podemos não tem possibilidade de ir para o pl ou para o mdb por isso isso aí a vaca pode estar voando e a gente não sabe é tudo é possível na política eu converso muito com o rodrigo ele está no podemos teve um evento semana passada do podemos mulher belíssimo evento eu não pude estar presente mas acompanhei por fotos mas isso tudo é possível hoje as pessoas migram de partido eu acho que nós temos que pensar é no projeto do podemos o rodrigo é o nosso candidato tem tudo para a eleição e a está a nacional inclusive já se colocou à disposição para ajudar no que for possível e o principal prefeito do podemos de santa catarina mário hilda brand reeleito em blumenau está em conversações com o jorginho melo para assinar a ficha no bf inclusive falei semana passada com ele por telefone parabenizando a questão é da da october fecho passaram momentos delicados ele foi muito cirúrgico e preciso nas suspensões das festas da retomada das festas que muito fácil é mandar fechar tudo tem que fechar mas tem várias situações econômicas envolvidas e o Mário foi muito cirúrgico eu quero parabenizar ele publicamente já falei por telefone e a gente conversa bastante eu acredito que o Mário está ouvindo todos mas eu fiz uma uma colocação que ele é o maior nome do Podemos nós daqui a pouco podemos estar indicando algum secretário de estado e ele pode tudo para ser o nome para ser o nome do partido junto ao governo do estado então que ele refletisse analisasse bem essa situação mas é um grande quadro é um dos maiores quadros que nós temos hoje no 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 estado é o maior quadro do podemos e é uma pessoa extraordinária um grande político que eu não tenho dúvida que vai fazer muito ainda por santa catarina deputado camilo martir muito grato pela sua participação aqui no debate por santa catarina e até uma próxima oportunidade forte abraço eu que agradeço a todos vocês um forte abraço e aí e aí